Mãe, mãe! Não é você, mãe? Ei, você! Eu posso saber por que você está usando as minhas fotos? Pegando pra tudo quanto é lado? Elizabeth, eu não acredito que é você! Eu não me chamo Elizabeth, eu me chamo Marina! Não importa como você se chama, o que importa é que eu estou te procurando! Como assim, me procurando? Tem uma pessoa muito importante te procurando, tá? A gente precisa ir agora mesmo! Mas eu não estou perdida, quem é que está me procurando? Olha só, no caminho eu te explico, vamos logo! Eu posso até ir, mas a minha filha vai comigo! Que seja, tá? Só vamos, meu carro está aqui perto! Vai, pode ir, por favor! Está vendo aquele homem lá dentro? Ele me contratou para encontrar a esposa dele e me prometeu uma grande quantia em dinheiro! Mas eu não sou a Elizabeth, eu já te falei, eu sou a Marina! Não interessa, ó! Você vai lá, fica alguns dias com ele, eu pego o dinheiro e você faz o que você quiser depois, vai embora, se vira! Porque afinal de contas, você é a cara dela! Não, mas eu não posso fazer isso, eu não sou ela! Você prefere morar na rua do que numa casona dessa? Ah, mas ele está muito triste e eu ainda vou enganar ele? Então faz o seguinte, eu vou te prometer uma parte desse dinheiro, então! Vai, mãe, acerta! Porque assim a gente pode comprar várias coisas! É verdade, você pode comprar um carro, uma casa, até porque ele é multimilionário! Tá, tá, mas o que eu tenho que fazer? Para começar, toma um banho, troca essa roupa, você deve estar fedendo! Eu moro na rua? Você achou que... Tá bom, tá bom, tá bom, vai, vai, vamos embora, vai! Tcharam! Eu encontrei! Meu amor, é você mesmo! Mas eu vou pedir para você um pouco de calma, eu encontrei ela no hospital e ela sofreu um acidente e ela não se lembra muito bem de quem ela é. Ela acha que se chama Marina. É isso aí, agora só vai um pouquinho, com paciência, devagar... Meu amor, você não se lembra de nada? Pelo menos você sabe o que é a sua casa, né? Eu gosto tanto do mar, do barulho das ondas... E você pelo menos lembra de mim? O seu bebê? Baby, chatururu, turu... Não está certa, não! Não se tem de carro! Bom, entra na sua casa! Cuida bem dela, tá? A minha parte do plano já foi feita, agora só falta a sua... Tá bom, eu vou te pagar. Aqui está! Uh, pesada, né? Muito dinheiro, trabalho bem difícil. Eu realmente esperei muito tempo pra encontrar minha esposa. Então é isso, né? Se cuida. Foi muito bom fazer negócio com você. Até mais, viu? Sejam felizes! Ei, cadê o dinheiro da minha mãe? Você falou que ia dar a metade pra gente. Ah, dinheiro da... Sua mãe, peraí. Tá aqui, ó. É sério isso? Só isso? É lógico, quem tava procurando por ela era eu, não é não é vocês? Tchau, tchau. Eu não acredito nisso. Meu amor, tudo bem com você? Ai, meu amor, é tão lindo. Os índios foram achados pelos navegadores. Elizabeth, meu amor, você sabe de que mundo que você tá falando? É do mundo, das fadas. É, porque você não tá bem, você sabe de que mundo que você tá? Eu não sei. É, é, eu... Em que mundo eu tô? Eu preciso tomar um ar, eu preciso tomar um ar. Ai, meu Deus. Alexia, abri a janela. O que é isso, Alexia? Você tá me traindo? Meu Deus, meu velho, não tô te traindo, não. Você sofreu um acidente, bateu a cabeça e agora você tá em casa. Um acidente igual da televisão? Nossa, eu acho melhor você tomar um banho. Eu acho que sua cabeça tá um pouco confusa. Verdade, eu também acho. Eu vou perguntar a Alexia onde é o banheiro. Alexia, onde é o banheiro? Alexia! Alexia! Alexia, Alexia! Banheiro! Meu Deus. Ei, psiu, ei! Ai, mãe, a senhora já conseguiu dinheiro? Não, meu amor, não consegui não. E eu preciso sair daqui. Mãe, aquele cara levou todo o nosso dinheiro. O quê? Como assim? Aquele covarde me enganou. Mãe, e agora? Não, Isadora, eu vou resolver isso. Olha, ele é uma boa pessoa. Mãe, espere aí, ele tá vindo, tá... E aí, e essa duplagem? Ela é nova? O quê? É... É da época que eu era traficante de doce. O quê? Ah, esquece. Mas essa no outro braço? É... Oceanos, estrelas... Beth, me fala a verdade. Você não é ela. Simba! É o rei! E essa daí? Quem que é? Pois não, criança, como eu posso te ajudar? É... Eu vim ver a minha mãe. Olha, sua mãe não tá aqui, não. Tá sim, é essa daí, ó. É... Simba! É o rei! Olha só, pode parar com esse teatro seu todinho, tá bom? Ah, olha, olha, eu tô cansada disso, olha. Eu encontrei um cara na rua e ele falou que eu era Elizabeth e eu não era ela, eu sou Marina. E ele falou pra mim que era pra mim vir aqui na sua casa, que ele ia me dar um dinheiro. E... E é isso. E eu estou cansada disso tudo. Olha, você vai me desculpando aí, tá? Porque eu só queria dar uma bocada pra minha filha, pra estudos e comida pra ela, tá? Eu sou moradora de rua e eu só queria dar comida pra ela. Só isso? Ah, claro. É óbvio, né? Não tinha que ser isso, né? Ela tem que encontrar aquele cara. Olha, se você quiser eu te ajudo, tá? Porque ele também tá me devendo dinheiro. Ótimo. Então vamos. Você é uma genha. Uma genha! Ai, eu tô pensando no que a gente vai gastar primeiro. Ai, também não sei, vou pensar. Olha, eu também não sei, mas que nós vamos gastar, nós vamos. Ei, você! Você, você me enganou. Aquela mulher não era uma esposa. Como não? Ela é sua esposa sim. Mas como assim? Você acha que ela não é? Ela é igualzinha. Ela não é, cara. E devolve meu dinheiro. E agora você vai devolver todo o meu dinheiro. E aí, Rafael? Eu sabia que tinha um dedo seu nessa história. Eu ia fugir com ele e quer com o dinheiro da recompensa, não é? Exatamente. Era esse mesmo, meu filho. E eu posso saber por que você fez isso? Você não vai a lugar nenhum. Você me espera. Enquanto eu vou ser, eu não devo satisfação pra você. E realmente, você não vai a lugar nenhum. Devolve meu dinheiro. Tá aqui, cara. Tá aqui. Eu não quero nada com essa mulher, não. Você é uma chave de cadeia. Enquanto a você, eu não terminei. Terminou sim. Porque agora você já me deixou pobre. Então me deixou livre também. Nossa, Beth. Eu não te entendo. Eu te dava tudo. Tudo que você queria, eu te dava. Mas era pouco, Rafael. E muito pouco. Esse é seu mal, Beth. Tudo que você tem é muito pouco. Tudo que dão pra você não é o suficiente. Mas agora você vai ficar sozinha. Até nunca mais. Ah... Espera... Paulo, espera aí! Espala! Pera! Sim, sim. Pode. Aquela mulher é minha cara. A minha tia é minha parecida mesmo. Você tá triste. Por quê? Sim. Tô tristíssimo. Tô decepcionado. Bom, meu trabalho aqui já tá concluído, né? Então eu posso ir. Ei, espera. Olha, você. Isso aqui é pra você. Não, eu não quero não. Legal. Você vai ser melhor pra você e sua vida. Não, eu não quero não. Pode ficar pra você. Eu prefiro que você me arrume um trabalho. Você pode ficar com isso e o trabalho. Bom, quer dizer, eu te ofereço um trabalho. É sério isso? É sério isso? É sério isso? É sério isso? É sério isso?